A Via Color já está fundada há aproximadamente 5 anos. A gente atua na sinalização viária em todos os segmentos, com plástico a frio, base d'água, base solvente, taxas e tachões, cola para taxas injetadas, termoplásticos. E agora também com produtos e revestimentos para pisos, como poliuretano e tinta epóxi. Temos produtos de alta qualidade, principalmente na base, somos pioneiros em plástico a frio e termoplástico alto relevo. Estamos à sua disposição. Por favor, visite o nosso site www.viacolor.ind.br. Legenda Adriana Zanotto